E aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui no YouTube. Nesse vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de busca aos 3.000 de rating. Só que antes de começar aqui o vídeo, pessoal, eu queria só contar para vocês uma novidade muito importante, uma coisa que eu adiantei um pouquinho nos nossos vídeos passados, só que agora eu tenho informações um pouco mais específicas e concretas, que é a seguinte, a gente decidiu, portanto, abrir uma última turma de treinamento ainda esse ano. Como vocês sabem, esse é o único local no qual eu trabalho atualmente com alunos, eu não estou em nenhum outro lugar, isso é uma coisa que as pessoas me perguntam bastante também, mas o único lugar que eu dou aulas, que eu faço atualizações de cursos, que eu interajo com os alunos no WhatsApp, o único lugar é a nossa plataforma de treinamento, minha e da Júlia, e a gente tinha aberto uma turma no início do mês de junho, a gente fechou as matrículas no mesmo dia, porque as matrículas esgotaram no mesmo dia, e agora a gente decidiu abrir uma última turma esse ano, e a gente já tem data, que é o dia 4 de setembro. Vai demorar um pouquinho ainda, a gente está quase a dois meses de distância, mas eu já estou avisando desde já, para não acabar acontecendo o que também aconteceu nas turmas passadas, que é o pessoal às vezes ficar sabendo um pouco mais em cima da hora, e não ter tempo de conseguir garantir ali a sua vaga, porque a gente limita as vagas, para conseguir dar atenção ali para todo mundo que se inscreve, e uma vez que isso acontece, a gente realmente fecha, só que dessa vez vai ser por um tempo ainda maior, então a gente vai ter essa abertura das matrículas ali no dia 4 de setembro, e depois disso, só no ano que vem, e muito provavelmente não vai mais ser pelo mesmo valor, que os alunos vão poder se matricular mais uma vez. Então, se você quer treinar ali com a gente, e isso, como vocês sabem, pelo menos vocês que vêm acompanhando aqui o canal faz mais tempo, isso envolve aulas ao vivo ali toda semana com a gente, isso envolve cursos novos todo mês, para vocês terem uma ideia, no mês passado a gente acrescentou o meu curso de italiana completo ali pelos alunos, eles não precisam pagar nada a mais por isso, além do preço da matrícula, que é bem baratinho, pessoal, comparado a tudo que é oferecido, então, no mês passado a gente liberou esse curso, esse mês vai sair o meu curso da Índia do Rei completo para os alunos também, e é exatamente a mesma coisa, no mês de setembro, que vai ser o mês da abertura das matrículas, a gente vai liberar o meu curso completo de niger para o jogador de pretas, e até o fim do ano, e na verdade, não só até o fim do ano, mas ao longo dos próximos anos também, a gente vai seguir esse mesmo ritmo, de todo mês a gente acrescentar coisas na plataforma, e os alunos não vão pagando nada a mais por isso, e junto com tudo isso, a gente ainda fez mais uma coisa, e deve ter coisa que eu estou esquecendo, mas junto com tudo isso a gente fez mais uma coisa, que toda primeira e segunda-feira do mês, a gente tem mandado uma apostila para os alunos com exercícios, uma apostila feita por nós, que não está saindo de nenhum lugar, a gente está escolhendo esses exercícios, montando essas apostilas, e toda primeira e segunda do mês a gente está mandando ali para os alunos, porque eu sei que muita gente tem dúvidas de por onde estudar, que livros escolher, onde resolver exercícios, e a gente decidiu, nós mesmos, resolver esse problema. Então, toda primeira e segunda do mês, os alunos recebem uma apostila ali para treinamento ao longo de todo mês. E assim, eu mencionei algumas coisas, para a gente não se alongar tanto aqui, mas isso e muito mais a gente tem feito ali dentro da nossa plataforma nessas últimas semanas e vai continuar sendo assim. E para fazer parte desse treinamento, então, é só você colocar o seu nome ali na lista de espera que eu fixei aqui no meu vídeo, coloca ali o seu nome, os seus dados, e quando for chegando mais perto da data, quando estiver faltando um mês, mais ou menos, a gente começa a mandar ali no e-mail de vocês as informações sobre como a gente vai proceder e como você faz para garantir a sua matrícula no dia 4 de setembro. Então, de novo, essa vai ser a última oportunidade do ano de trabalhar com a gente. Não vai ter uma segunda chamada. Então, no dia seguinte, a gente já vai ter fechado as matrículas e aí a próxima vez vai ser só no ano que vem. Então, por isso que eu estou começando a falar desde já. Eu não vou falar tanto nos próximos vídeos a respeito disso, porque ainda está um pouquinho distante. Eu mais queria dar essa novidade para vocês e quando for chegando um pouco mais perto, eu volto a falar aqui com um pouco mais de frequência. Mas coloca ali o seu nome, os seus dados e dentro de provavelmente um mês, a gente já começa a fazer contato ali com quem estiver na nossa lista de espera. Quem não estiver na lista, não vai ser avisado das atualizações. É o único canal de comunicação nosso. Vai ser através da nossa lista de e-mails. Então, por enquanto, é isso, pessoal. Essa era a novidade que eu queria dar para vocês. Está um pouco de novo distante. O dia 4 de setembro não está tão perto assim, mas ainda mais longe. A próxima abertura vai ser só ano que vem. Então, assim, comparando com isso, não está assim tão longe. Mas agora vamos dar início aqui ao nosso vídeo de hoje. Deixa eu clicar aqui no desafio e ver quem é que aparece aqui para nos enfrentar. 2744. Vamos lá. Vamos jogar a Nygruf. Meu adversário está querendo escrever alguma coisa aqui. O que é isso? Bom, tudo bem. Vamos de cavalo para o D7. Eu tentei jogar... A Nygruf, meu adversário, não quis. Me deu esse check aqui em B5. Eu capturei de cavalo, que é a minha linha predileta. Eu já joguei esse lance contra um... Porque, geralmente, você pode capturar aqui em D7 de dama ou de cavalo. Mas eu sempre gostei um pouco mais de tomar de cavalo. Eu joguei, assim, por exemplo, contra o grande mestre Iago Santiago na final do Campeonato Brasileiro do ano retrasado. Foi uma partida que eu terminei ganhando. Até porque, se não fosse assim, talvez eu não estaria falando sobre essa partida. Mas eu sempre gostei muito dessa linha. Não é o jeito mais tradicional de jogar essa variante. O jeito mais normal de jogar essa variante é tirar o cavalo por aqui. Mas eu acho que colocar o cavalo em D7 também tem suas vantagens. Mas tudo bem. Vamos focar aqui, pessoal. Porque esse lance foi um pouco desagradável. Porque esse B5, cavalo A3, né? E eu também não quero tomar aqui porque aí... Eu vou... Enfraquecer um pouquinho a minha estrutura. Agora eu fiquei em dúvida, hein? Dama C7, cavalo A3, é... Que lance chato. Acho que eu vou ter que jogar isso aqui, pessoal. Com a ideia de que depois que capturar aqui, eu tomo o peão de E4. Não é o ideal. Realmente não é o ideal. Porque assim... Ah, tudo bem. Eu joguei a 5, eu vou ter que tomar? Eu não esperava muito pelo lance ir a 5. Ah, ele gambitou. O peão ali de B3, né? Porque tá caindo aqui em B7. Faz sentido. Faz todo sentido. Nesse caso, vamos tomar aqui. E agora vamos jogar A6. Eu não podia capturar aqui em B3 porque eu levava check em B5 e caiu meu cavalo. Mas esse parece um lance importante porque eu reforço a minha aça ali em B3. Isso talvez vai fazer ele perder um tempinho. E esse tempinho eu posso usar para desenvolver as minhas peças. Porque eu tô um pouco atrasado aqui no desenvolvimento. Acho que eu tenho uma posição confortável aqui agora. Depois desse lance A6. Porque o A6 ele fez muita coisa ao mesmo tempo, né? Ele defendeu o peão de A7, ele cobriu a casa de B5. E ainda por cima, me ajudou a ameaçar aqui em B3. Eu acho que o meu adversário pendurou alguma coisa. Ah, cavalo para B2. Olha só, cavalo para B3. Dama A2. Que malandro. Porque se eu tomo a torre, eu levo mate aqui em F7, né? E D5 no final da linha? C4, D4. Bispo B2. Caramba, D6, C5. Meu cavalo está ficando preso. Mas aí, Dama A6, depois do C5. Eu acho que dá, hein, pessoal? Eu acho que dá. É a ideia. Toma. A minha ideia é esse, esse e contra C5, Dama A6. Parece um lance bem importante. Ah, eu não vi esse check. Esse é chato, hein? Esse é bem chato, pessoal. Tem que pôr a torre na frente. Que, obviamente, não é o ideal. Dito isso, talvez, depois de cavalo C5, eu consiga encontrar alguma compensação aqui. Porque, assim, a Dama sai. Eu tomo de Dama aqui em C6. Se eu achar tempo de jogar S6, Bispo E7 e Rock, eu tomo, inclusive, melhor. Por razões que depois a gente pode discutir. Mas o problema é que, assim, eu não sei se eu vou arrumar tempo de fazer todos esses lances. Eu arriscaria que não. Eu acho que ele vai começar a ameaçar algumas coisas desagradáveis aí no meio do caminho. E eu não vou encontrar tempo de desenvolver as minhas peças. Pois é, esse já é um problema. Porque esse G por F, ele joga torre D1 e ameaça mate aqui de um jeito bem desagradável. Vou ter que tomar G. E num bom dia de sol, eu jogo cavalo C6, tiro Bispo e Rock, né? Vamos tentar. Bispo C5. Eu tô a ponto de conseguir Rock, viu, pessoal? Ah, eu não acho que ele deveria ter me deixado Rock. Eu realmente não acho. E agora... Pelo menos assim, o que parece aqui é que eu tenho uma posição perfeitamente adequada. Eu tenho uma qualidade a menos, mas... Quem é que se importa tanto assim com isso? O problema mesmo é o tempo, né? Agora eu já tô percebendo. Mas tudo bem. Quer dizer, não sei até que ponto tá tudo bem de verdade. É porque o tempo tá bem problemático, né, pessoal? Vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui. Opa, pendurou. Não, não pendurou. Um malandro, hein? Não vi esse golpe. Eu achei que ele tinha realmente pendurado. Me enganou. Me enganou mesmo. É, agora ele vai derrubar na minha seta. Tudo bem? Rematch? A partida foi interessante. A partida foi interessante. Pelo visto, o meu adversário vai embora. Tudo bem. Vamos ver se eu consigo achar um novo oponente aqui. Mas a partida foi bem interessante, eu achei, pessoal. Tiveram algumas complicações táticas ali. Meu adversário jogou bem com aquele D4. Eu não sei se aquele sacrifício dele tá totalmente correto, mas ele fez funcionar bem na partida. Verdade seja dita. É, agora a gente tá com uma certa dificuldade em achar um novo oponente aqui. É, pra gente não ser injusto, o meu adversário tinha dito que ele só poderia jogar uma partida, tá, pessoal? Então, ele não exatamente ganhou uma e foi embora. Quer dizer, tecnicamente foi isso, mas ele fez o esforço aqui de me avisar antes de começar a partida. É, não tá aparecendo um novo adversário. Talvez isso significa que esse vai ser um daqueles vídeos onde a gente vai precisar começar a análise um pouco antes da hora. Tudo bem, vamos dar uma olhada aqui nessa partida, pessoal. Porque eu acho que ela foi muito interessante. Então, assim, eu não vejo... Eu sei que muitos de vocês, às vezes, não gostam tanto quando eu jogo uma partida só. Mas, na maioria dos casos, é porque o meu oponente recusou o desafio. Mas, pelo menos, da minha parte, eu sempre... Pra ser totalmente sincero, às vezes eu até perfilo porque dá mais tempo da gente analisar aqui as coisas, né? Que é a parte, pelo menos, que eu acho mais interessante aqui de gravar os vídeos. Mas, vamos dar uma olhada. Porque esse é o primeiro ponto, né, pessoal? Por que capturar aqui de D7 é uma coisa tão incomum, né? Ou que, pelo menos, eu disse que é incomum. Porque, geralmente, você precisa tentar fazer um esforço de desenvolver aqui, desde a abertura, as suas peças para casas mais centralizadas. E, comparando a casa de D7 com a casa de C6, a casa de C6, ela controla mais casas no centro. Então, assim, o cavalo aqui de C6, ele controla essa casa e controla essa casa. Enquanto que, daqui de D7, ele só tem controle sobre o ponto de E5. Então, é considerado que o cavalo está um pouco mais passivo aqui. Ele exerce uma influência um pouco menor aqui sobre as casas centrais. Então, não é o lance ideal, vamos colocar assim. Por isso que aqui, dama por D7, seguido de cavalo C6, é o jeito mais tradicional de jogar essa variante. Agora, qual é o ponto, então, de tomar de cavalo? O ponto de tomar de cavalo é que a teoria aqui, ela é bem menor, né? Ou seja, você consegue trilhar aqui os seus próprios caminhos com mais facilidade. Enquanto que, na posição capturando de dama, tem tanta partida, né? E a história da variante, ela é tão grande que você não vai ter muita margem, assim, para ficar inventando coisas da sua cabeça. Você vai precisar estudar a teoria, aprender a teoria e seguir o que está sendo feito. E, assim, quando você não fizer isso, são só vezes que você não conhece a teoria. Ele vai acabar fazendo alguma coisa inferior, na maior parte dos casos. Então, assim, tomar de cavalo dá margem a posições que são menos frequentes, tá? Que tem menos teoria e que, portanto, assim, a gente já coloca o nosso adversário para pensar aqui desde mais cedo. Que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Eu sempre gostei de jogar linhas que não eram linhas, assim, marginais, né? Coisas que não funcionam, mas linhas menos frequentes, né? Isso é uma coisa que eu sempre gostei, de colocar o meu oponente para pensar aqui desde cedo. E o jeito de fazer isso costuma ser você fazendo um lance um pouco menos popular aqui na abertura, né? Perceba que não é um lance arriscado, é um lance perfeitamente razoável, mas é um lance um pouco diferente do comum. Bom, e o meu cavalo aqui, ele não está exatamente mal também, né, pessoal? O meu cavalo está decente aqui na casa de d7. Não é que ele está mal posicionado também. Bom, aí aqui agora eu joguei c3, eu joguei torre c8, meu adversário jogou c3. E aqui eu fiz um lance um pouco arriscado, pessoal, que é o lance c4. Qual que é a ideia disso? É que meu adversário estava a ponto de jogar d4, né? A teoria aqui sugere que a gente deve permitir o d4 e, em troca disso, argumentar que eu tenho um bom desenvolvimento. Então, aqui o ponto que as peretas estão fazendo é, tudo bem, você tem o centro, de fato. Esse seu centro aqui, ele controla muito a casa. Realmente, eu estou um pouco, digamos, eu tenho um pouco de dificuldade aqui de criar contra-jogo, né? Porque, de novo, esse centro dele impede que as minhas peças consigam pular para qualquer tipo de casa que for, né? Percebam que, por exemplo, esse peão de d4, ele está ameaçando jogar e5 e tocar aqui no meu cavalo. Esse peão aqui de d4 controla o pulo aqui para e5 desse meu cavalo, caso eu quisesse. Enfim, em outras palavras, o centro dele termina restringindo aqui as minhas peças, né? Só que, por outro lado, eu consegui desenvolver todas as minhas peças, eu estou a ponto de rocar. E isso é compensação suficiente aqui pelo centro que eu estou entregando para o meu adversário. Então, essa é a teoria tradicional aqui, né? Mas, mais uma vez, eu tentei fazer um lance um pouco diferente, só que ele envolve um certo risco. Porque, percebam que agora, o meu peão, ele se distanciou aqui dos meus demais peões. Então, aqui em c4, ele só pode ser protegido pela minha torre, e não por mais nenhum peão meu. E isso significa que esse peão, ele é potencialmente vulnerável. Então, para que eu fiz isso? Porque eu estou tentando barrar o d4 dele, pessoal. Então, é porque se ele jogar d4, eu tomo, tomo. Bom, e aqui, cavalo c5 já parece uma resposta bem adequada. Mas, assim, de um jeito ou de outro, eu consegui trocar o peão central ali dele, né? O que já é uma coisa bem razoável. Só que, de novo, vem com riscos, né? Porque, em primeiro lugar, eu perdi um tempo, já que c4 não desenvolve peça nenhuma. Em segundo lugar, além de ter perdido um tempo, eu enfraqueci a minha estrutura. Então, é um lance que eu estou assumindo riscos estratégicos aqui. Não é um lance igual os que eu tinha feito anteriormente, né? Que eram lances de desenvolvimento, lances saudáveis. Esse aí já é um lance que envolve um certo risco. Então, daqui para frente, eu estou assumindo que eu posso ter problemas aqui na partida, tá? Eu tenho que estar consciente disso. E o meu adversário reagiu, assim, muito bem. Esse lance B3, acho que tem tudo a ver com a posição. Porque, assim, o único jeito de você punir uma coisa experimental aqui por parte do seu oponente na abertura é através de lances mais incisivos, né? Não adianta você só desenvolver as peças a partir de agora. Então, para questionar ele, rupturas de peões como B3 aqui, tem tudo a ver mesmo. Eu tentei questionar um pouco isso com o cavalo C5. E aqui, pessoal, aqui chega o primeiro ponto, né? Eu não posso tomar o cavalo aqui porque eu levo esse cheque e perco o material. Percebam que eu não posso jogar cavalo D7, por exemplo, porque depois de cavalo por... Cavalo por não. Isso aqui é mate. É porque eu estou levando cheque de dama e de cavalo. E claro que se eu tomar aqui, está caindo o meu cavalo. Só que eu fiz esse lance A6, que me parecia um lance bem razoável durante a partida. E aqui, pessoal, eu achei que ele ia fazer algum lance passivo de defesa, né? Protegendo o peão que está caindo aqui em B3. Só que o meu adversário achou um tema fantástico aqui, que foi esse D4. Esse é um tipo de lance muito difícil de ver, pessoal, porque o ponto todo dele é que depois que eu tomo, ele joga esse D2 aqui, que não é um lance que a gente furou exatamente, mas... Talvez a gente subestimou um pouco a força desse lance. Mas assim, esse tipo de lance é muito difícil de ver porque... É um lance muito comprido de dama, sabe? Esses lances que são muito compridos de dama, como o D2, ameaçando a Kim F7 desse jeito, é bem complicado de ver na partida, sabe? Às vezes até mesmo em ritmos maiores de tempo. Então, assim... Eu não sei explicar exatamente por que isso acontece, tá, pessoal? Mas esse é um fenômeno que já foi observado tem muito tempo por muita gente. É que os lances mais difíceis de ver no xadrez, muitas vezes, são esses. Pelo menos para um jogador que já está jogando faz muitos anos. Para um jogador que está começando a jogar xadrez agora, não. Para um jogador que está iniciando agora, o mais difícil é a parte tática do jogo. Ele visualizar golpes, ele atender o básico aqui das aberturas e coisas como essa. Agora, para um jogador que está no xadrez já tem anos, o mais difícil começam a ser coisas um pouco mais... Um pouco mais sutis, assim. Esse é um desses casos. Lances muito compridos de dama. São muitas as vezes que a gente termina cegando aqui esse tipo de coisa. Às vezes é mais difícil de ver um lance como esse do que um saco que ele fez de peça, por exemplo. Mas é muito mais difícil. Mas, enfim, o golpe dele não parou aqui. Porque eu joguei dama d5. Aí, como é que foi? Ele jogou c4... Eu acho que eu devia ter mudado meu lance em algum momento, viu, pessoal? Estou pensando agora em torre por c4, talvez. Será que isso aqui funciona? Não funciona. Porque ele toma de dama, torre por c1. Esse é o golpe que eu tinha imaginado ali atrás. Porque se ele capturar aqui, eu tomo em f1 e tomo de cavalo. Só que eu acabei de ver que se eu fizer isso, ele recaptura torre por c1. E me dá mate aqui em c8. Porque, claro, eu não posso tomar dama. Quer dizer, eu até posso, só que eu levo mate. Isso lembra muito... Eu não vou conseguir agora dizer para vocês o ano dessa partida. Mas isso me lembra muito uma partida que aconteceu do Anand. Era uma posição de siciliana. Onde acontecia um tema muito parecido com esse. Ou seja... Numa posição muito parecida com essa daqui. Depois de torre por, dama por e torre por. O jogador omitiu um tema muito idêntico a isso. Que você poderia sacrificar a dama. Que depois surgiu um mate do corredor aqui embaixo. Isso para vocês verem como o xadrez realmente é uma parte tática. Pelo menos é uma coisa muito de reconhecimento de padrões. Porque, provavelmente, se eu não conhecesse essa partida do Anand. Eu levaria muito mais tempo para visualizar esse golpe que eu acabei de ver. Agora, não é, pessoal... Não é que os exemplos ficam na nossa cabeça o tempo todo, o dia inteiro. A gente simplesmente vê uma posição parecida algum dia. E, de alguma maneira, a nossa mente acaba associando com exemplos que a gente conhece do passado. Isso não acontece só comigo, tá, pessoal? Acontece com todos os jogadores. Claro que, dependendo do nível do jogador, vai acontecer com mais facilidade do que em outros casos. Mas, todo mundo passa por esse mesmo processo de reconhecimento de padrões. Então, quanto mais partidas você conhece, mais você consegue identificar golpes como esse aqui nas partidas e também nas análises. Então, tudo bem. Isso não funcionava. Eu não vi esse cheque aqui em A4, pessoal. É muito chato esse lance. O que eu tinha pensado na partida é que se ele jogasse C5, com a ideia de cavalo por e dama por. Aqui eu tinha a resposta dama e seis. Que, agora, eu nem sei se é tão razoável assim, porque, de novo, ele tem o mesmo cheque. Eu não vi esse tema aqui. Então, só que a gente acabou achando um recurso legal aqui. Isso é uma coisa importante, pessoal. Porque, assim, durante uma partida de xadrez, a gente vai acabar omitindo algumas coisas mesmo durante o jogo, né? E é importante você manter a calma. Não se desesperar. Porque a maioria das surpresas são coisas que dá para você lidar. Então, assim, eu não vi o tema, mas consegui encontrar um bom recurso aqui na sequência. E isso é importante, né? Você não surtar aqui depois de omitir um golpe tático. Porque isso não significa que a partida acabou. Isso sequer significa que você está pior. Você pode estar muito bem, mesmo depois de omitir alguma coisa. Não acho que é o caso aqui. Porque eu acho que aqui... De novo, se eu conseguir jogar E6, bispo E7, roque. Eu tenho dois peões pela qualidade. Percebam que ele tem a torre pelo bispo. Só que eu tenho dois peões a mais. Isso acaba meio que se compensando. Só que o problema é que eu estou muito mal desenvolvido. E eu não... Assim, se ele jogar de maneira agressiva, criando ameaças o tempo todo, eu não acho que eu consigo desenvolver aqui de maneira ilesa, sabe? Eu vou acabar precisando fazer mais concessões para ele concordar e me deixar desenvolver as minhas peças. E foi um pouco isso que aconteceu. Porque, de cara, eu já precisei dobrar os meus peões. Só que aqui eu acho que ele jogou de maneira um pouco estereotipada. Porque ele desenvolveu a peça dele com o cavalo C3, que é um lance normal. Mas, ao mesmo tempo, também me deixa desenvolver o bispo. E eu acho que aqui eu já não tenho mais nenhum problema, pessoal. Porque o roque está chegando. Eu estava um pouco mais preocupado com esse lance aqui da uma D5. Que cria ameaças e... Eu não sabia bem como eu ia seguir aqui com o meu desenvolvimento ainda. Talvez tenha bispo B4 aqui pensando bem, né? Talvez ele viu esse bispo B4 e percebeu que ele não tinha nada melhor aqui do que, digamos, tirar a torre e me deixar jogar a 5. E depois eu estou pronto para rocar de novo. É, mas assim, se ele não tem nada para fazer, eu estou muito bem, pessoal. Então, assim, tudo gira em torno dele ter ou não algum lance aqui agora, assim. Porque eu estou a ponto de fazer isso e roque. Mas, realmente, talvez não tenha um jeito muito óbvio dele... Dele me manter... Dele manter as ameaças aqui. Dele manter a iniciativa dele funcionando. Talvez dama D5, bispo B4 e torre E4. Assim, né? Mantém a ameaça aqui de dama por, depois torre por C5. Torre por A6. Mas também não funciona. Porque eu roco... E quando ele toma aqui, leva esse duplo. Está difícil, pessoal. Talvez eu realmente estou ok aqui, então. De novo, depende de tudo dele ter algum golpe aqui ou não. Vamos ver com o computador o que ele acha. Sobre essa posição aqui. É, meu computador acha que a posição está ok mesmo. Está dando uma pequena vantagem para o meu adversário. Mas nada de muito excepcional. É, só que... De novo, pessoal. Depois disso aqui... Assim, esse meu bispo aqui em C5, ele é fortíssimo. Esse meu cavalo está muito bem. Eu tenho dois piões pela qualidade. Eu não acho que o meu adversário está melhor aqui, mas... Parece uma posição bem tranquila. Só que aí começou a pesar o fato de que está 25 segundos contra 50 aqui, né? Inclusive, só uma outra coisa, pessoal. Eu tenho recebido algumas mensagens de vocês preocupados com o meu controle de tempo, né? Porque constantemente eu fico apurado aqui nas partidas por conta das explicações. Mas é um pouco o propósito da série, pessoal. Quer dizer, eu não estou... Ou seja, em termos de rating e tudo mais, pessoal. Eu confesso que eu já cheguei nos ratings que eu queria chegar aqui no chess.com, né? O meu grande objetivo nessa série aqui é que a gente consiga tentar chegar nos 3.000, mas nesse formato. Ou seja, explicando as coisas para vocês e não simplesmente jogando aqui as partidas. Porque essa é uma postura possível. Eu não dizer nada aqui durante os lances e a gente focar em tentar jogar o mais rápido possível. Mas eu garanto para vocês que vai ficar mais complicado de acompanhar o vídeo, né? E vai ser, enfim, vai acabar ficando bem menos instrutivo para vocês também. Então, o meu objetivo aqui nessa série, ele é muito mais esse do que o de subir o rating em si. É um pouco das duas coisas, né? Mas não é um grande problema aqui quando a gente perde alguma partida por causa do tempo, tá? A tendência é depois a gente acabar recuperando aí os pontinhos de alguma forma. Pelo menos foi assim até agora, né? Não sei se vai continuar sendo assim sempre. Bom, pessoal, mas o restante da partida realmente foi muito... Girou muito em torno aqui de um apuro nervoso de tempo. O meu adversário fez esse lance aqui que... É um lance engraçado, né? Porque se eu tomar, a torre eu levo um duplo em E7. Mas ele não chega a fazer nada de verdade porque a minha dama volta. E aí a torre dele precisa voltar depois na sequência. Então, meio que só perder um tempo. Agora... É, até aqui estava indo muito bem, tá, pessoal? Agora, depois de dama E3, realmente a gente foi um pouco inocente aqui tomando a dama. É que também eu tinha 7 segundos. Estava um pouco difícil, mas... Assim, eu poderia ter suspeitado, né? Que ele não ia pendurar a dama desse jeito. É, porque eu estou levando um duplo aqui. Então, assim... Qual que é o lance? Por exemplo, rei H7, eu acho que eu estou muito bem aqui. Ah, não, mas aí está caindo o bispo, né? Ah, esse é o tema dele. Então, talvez dama E3 é um lance muito forte. Esse primeiro adversário, ele acha uns lances engraçados, né? É, até agora eu fiquei um pouco surpreso. Porque, realmente, dama E3 com 19 segundos, não sei o quão fácil é você achar uma coisa dessa. Mas, enfim, o fato é que depois de... Depois dessa coisa toda, apesar de que o que ele fez é muito chamativo e tudo, eu não sei se eu estou pior aqui não, viu, pessoal? Porque, assim, eu tenho esse meu pião passado aqui, esse meu bispo é muito forte e esse cavalo dele está meio forte de jogo. Será que eu não tenho compensação, não, depois desse G6? Cortando a casa aqui dele? Vamos consultar o computador. Ah, eu estou ok aqui, eu não estou pior. Porque, realmente, esse meu pião está disparando aqui, o cavalo dele está totalmente fora da partida, aqui, afastado do centro. E eu tenho um pião pela qualidade, né? Se a gente fizer uma contagem aqui dos piões, eu tenho um a mais. Então, eu tenho compensação aqui pela qualidade a menos. Mas, acho que eu fiz um lance bem descuidado aqui agora. Esse aqui é mais desespero mesmo pelo apuro de tempo, né? E aí, depois desse, eu só perco um pião sem nenhuma compensação. E aí, depois, eu terminei perdendo a partida. Foi uma partida interessante, pessoal. Acho que deu margem para a gente discutir coisas legais aqui, mais uma vez. Com isso, encerramos aqui o nosso vídeo de hoje. E vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.